Mostra o momento do crime. Nele, é possível ouvir o tiro e ver uma confusão na plateia. Momentos depois, o show é paralisado. No circuito de segurança, dá pra ver as pessoas deixando a pista depois do disparo. Essas imagens são do resgate de Leandro Loh. O lutador aparece ferido na cabeça e elevado às pressas pelos socorristas. Tchau!